Galera, é o seguinte, é um pouco longe daqui e minha bateria não tá muito legal, então eu volto com vocês daqui a pouco na hora que eu buscar ela. E só lembrando uma coisa, chegando na casa dessa mina, eu não posso mostrar a rua dela, a casa dela e muito menos o rosto dela. Então eu vou ter que ofuscar tudo dessa vez, tudo, não vai ser nem só o rosto, o ambiente inteiro, beleza? Mas depois que a gente sai da casa dela, daí eu já posso voltar pra ofuscação só no rosto. Então segura aí que já a gente tá chegando lá. Agora é 6h40 da tarde, vamos que vamos. Eu me perdi aqui? Eu escutei você passando. É? É o terceiro, mas tem um... Oi? O que que você vai fazer? Arroz. Arroz? Não, não dá. Ah, não dá, meu. Vamos dar uma volta, depois você vai. Eu só vou jogar o arroz lá dentro e depois eu vou. Você vai demorar? Então beleza. E aí, mano. E aí, mano, beleza? Essa merece se fuder mesmo, hein? Pelo amor de Deus, vai fazer arroz essas horas. Já até anoiteceu e nada da menina ainda. Mano, eu acho que ela não tá fazendo arroz. Ela tá plantando. Vamos ver. Que demora, mano. Que demora. Quero só medir a febre agora. Vamos ver de qual que é. Se ela for interesseira mesmo, ela não vai querer colocar a gasolina. Você tem medo? Você tem medo? Não tem. Se ela tem medo, ela já infartou. Eu só posso falar com vocês enquanto eu acelero a moto. Quando a moto tá na lenta, eu não posso ficar quieto. Tá de boa, hein? Você gosta de dar um grau? Gosto. Você gosta de dar um grau? Ninguém nunca fez um grau. Você nunca deu um grau na garupa? Sério? E você não tem medo? Ninguém nunca. Tô louco. Você vê onde que é o posto do Cicão. Achar o posto da Zona Norte, rapaziada. E assim eu quero... Eu quero ver. Vamos até o posto e de lá não vai descobrir. Tudo é charada. A merda da bateria da câmera tá nas últimas. Só pelo tanto que ela demorou, ela já merece essa caneada. Rampei o quebra-móvel. Quase voou aí pra trás, hein? Não. Cicão, Zona Norte. É nóis, rapaziada. Uma galera aqui que me acompanha. Cês são zica. Bomzinho? É se eu quero ver, tio. Ó o posto de gasolina ali na frente, moleque. Ai. Eu não conheço nada aqui, mano. Cês quebramola me quebram as pernas. Cês quebramola me matam. Polícia tá atrás de cê, novinha? Preciso passar aqui pra abastecer, tá? Só que é o seguinte. Sabe que a XJ gasta bastante, né? Cê tem dinheiro aí pra colocar uma gasolina? Tem. Não precisa ser muito, não. É só pra ajudar mesmo, sabe? Porque a moto aqui bebe. Não sei. Cinquentão. Precisa ser cinquentão, não. Toma. Não, não precisa ser cinquenta, meu. Precisa. Por quê? Só colocar a gasolina só pra não andar, só. Coloca aí. Então tá, né? Fazer o quê? Fudeu. Eu não vou colocar tudo, não. Vou colocar cinquentão, não. Coloca dezão pra mim. Põe vinte. Coloca vinte, então. Oxi. Ó a molecadinha de olho na moto. Molecadinha tudo de olho na moto. E aí, Carlinhos, recebe, André? Você é o Mike? Aham. Nossa, tio. Socorro, vamos. Ah, toca aqui, filho. Que ilusão. Não queime eu não, viado. Ela vai me descobrir. Falou, mani. Agora eu fudeu. A menina abasteceu a moto, né? Achei que ele ia fazer merda. E deixá-la aqui. Que merda. Que bosta, né? É, nem todas são interesseiras, né? Eu achei que você nem ia dar o dinheiro pra abastecer, porque tem mulher que só quer andar de moto. Ah, sério? É, ué. Sério, meu. Tem muita mulher que é interesseira, velho. Isso que é foda. Por isso que eu fiz esse teste, né? Com você. Peguei e falei, vamos ver se ela vai colocar gasolina. Mulher que quer andar de moto, ela acorda cedo e corra atrás da sua. Nossa, agora eu não vou nem dormir depois dessa. Um tapa na cara. Agora o certo é nós dar uma volta mesmo. Distrair. Obrigado, hein? Toa seu dinheiro. Ostenta, novinha, hein? Fudeu, viado. Fudeu, porra. A mina abasteceu a porra da moto. Eu não esperava por isso. Eu achei que ela ia me xingar, que ela ia falar que não era obrigação dela. Mas agora, né? Fazer o quê? Agora, mas já... Tá difícil, hein, rapaziada? Achar as interesseiras da XJP6, hein, mano? E agora, pra onde nós vai? Ah, eu não sei. Se eu não colocar comer o lanche? Ah, não sei, vamos. Nesse caso, nós vai comer o lanche. Ah, eu não sei.